A alta de preços do boi gordo e as perspectivas para o mercado em curto prazo foram temas da entrevista que Walter Puga Jr. fez com o diretor da Atenagro, empresa de consultoria em pecuária Maurício Nogueira. Veja a entrevista gravada hoje na BBM em São Paulo. O boi gordo disparam no mercado, há negócios pontuais, é verdade, já na faixa de R$ 300,00 a rouba. E sobre esse assunto eu converso agora com Maurício Nogueira, que é diretor da Atenagro. Maurício, nós esperávamos uma alta para boi gordo, esperávamos realmente preços melhores este ano, mas perto de R$ 300,00. Há um exagero nesse avanço ou está no patamar que deveria estar? Bom, Puga, obrigado pela pergunta. Nós entramos em 2020 já projetando uma alta, lembra que projeção não é previsão, a gente tem que analisar o cenário, avaliar o que vai ter de oferta, qual que é a demanda, toda a questão econômica. E a gente projetava uma alta de 20%. Nós estamos aí passado do meio de novembro e já estamos com preços valorizados em torno de 40% em relação ao preço médio de 2019. Então, essa alta surpreendeu mesmo pelo valor, pelo preço que está sendo pago. O que explica essa alta bem acima do que a gente esperava? Primeiro, a oferta e demanda mesmo. Nós temos uma oferta restrita e nós temos uma demanda que está se mantendo, tanto no mercado interno como no externo. E o que joga esse preço lá para cima é patamares que a indústria exportadora conseguiu atingir. Então, está valendo muito a pena exportar e se você avaliar quem não exporta a operação de compra de boi contra a venda de carne, ela está muito apertada. Então, a exportação realmente está garantindo esse fôlego para os frigoríficos pagarem esses preços que estão sendo pagos. E outra questão que a gente precisa considerar e levar em conta para as próximas análises é que provavelmente o tamanho do rebanho não é aquele identificado pela PPM por várias razões. Não é culpa do IBGE, evidentemente. Nós temos toda uma estrutura da pecuária brasileira que faz com que a gente tenha uma falha estatística. Então, por que nós temos dois anos com o preço registrando níveis que ninguém conseguia projetar antes? Porque provavelmente nós temos uma quantidade de rebanho menor e nós já estamos estrangulados em termos de capacidade de oferta. Significa que a gente precisa agora responder de acordo com a capacidade tecnológica das fazendas. Nós temos, então, que aumentar o rebanho a julgar pelos números que você deduz, dos números que são apurados por preços, oferta e tal. Ou seja, você imagina que o nosso rebanho é menor do que estimado anteriormente. É isso? Provavelmente. Nós temos uma dúvida. Sempre tem aí uma questão entre os dados oficiais do censo e da PPM, Pesquisa Pecuária Municipal, ambos do IBGE. A PPM é o número mais usado porque ela é frequente, todo ano ela é advogada e é advogada por municípios. E o censo é esporádico. E o censo e a PPM tem uma diferença aí de 45 milhões de cabeças em 2017. Só que, Puga, temos um problema grande no Brasil. O índice, a forma de avaliação do índice de produtividade, de ocupação da terra, ele é muito desatualizado. Ele envolve taxa de ocupação, considerando pesos que não existem mais. Então, se um produtor está numa região que o índice de ocupação dele, de grau de uso da terra, está próximo do limite para uma eventual desapropriação, por exemplo, ele vai mantendo o estoque rebanhos que não existem mais, acima de três anos, por exemplo. Esse boi já foi abatido com um peso maior do que era abatido antes, só que a forma de cálculo do grau de ocupação não mudou. Então, o produtor acaba mantendo no estoque animais que não existem mais. E isso gera essa falha estatística. Hoje nós temos números e conclusões que nos permitem, como é que fala, defender a ideia de que o rebanho está muito mais perto de 170, 180 milhões de cabeças do que de 215 milhões de cabeças. Embora a maior parte dos números oficiais ainda usem isso. E não é que nós temos que aumentar o rebanho. O rebanho vai aumentar naturalmente, nós temos aí o período de estímulo do ciclo pecuário, mas nós não devemos ter aquelas oscilações muito grandes de rebanho que a gente tinha em anos anteriores. A tendência é a gente começar a aportar cada vez mais tecnologia e acelerar o período entre o nascimento e o abate desses animais. Então, o que vai acontecer é um estímulo tecnológico. Bom, nós tivemos recentemente números da ASBI, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, mostrando um crescimento no uso de inseminação. Um crescimento bem acentuado, na faixa de mais de 30%. O uso da tecnologia na pecuária tende a crescer em ritmo mais acelerado diante desse mercado promissor? Sim, por duas razões. Uma, cada vez mais produtores conscientes e em condição de investir, correndo atrás de melhorar os níveis de produtividade. E outra que é por inércia. Aqueles produtores mais produtivos tendem a ocupar um espaço maior na comercialização de gado em relação aos menos produtivos. Então, a presença da produtividade maior na pecuária faz com que os indicadores médios aumentem. Ou porque os outros estão vendendo bem menos, sem tecnologia, com pouco aporte, ou porque estão saindo do mercado lentamente. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, diretor da Atenagro, um dos mais conceituados analistas do mercado de boi gordo, mercado pecuário brasileiro. Agradeço a entrevista do Maurício Nogueira, Walter Puga Júnior de São Paulo para o SBA.